Música Rai Nain Rezeite Informação Nabeateten, Município Dili Sosa, Rai Hectare Rua, Ia Mercado, Manliwana, Nekotuk Rai Nain Adelino Soares Pereira Rezeite Informação Nabeateten, Autoridade, Município Dili Sosa, Rai Hectare Rua, Ia Mercado, Manliwana, Nekotuk Poderilhar Lua Antan Mercado, Nunei Beli Akumula Vendedor Sirnebe Se Continua Fansasan Ia Estrada Público Sirha Ia Cidade Dilim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?